A UFSM já se prepara para receber os professores, servidores e alunos depois da semana de luto em respeito às vítimas do incêndio na Boate Kiss. Nesse sentido, será criado o Centro de Acolhimento, que receberá os membros da comunidade acadêmica com necessidade de apoio nas áreas de psicologia, serviço social, direito e enfermagem. Haverá também um assessoramento aos coordenadores de curso e secretários. Haverá duas psicólogas e duas assistentes sociais por centro de ensino. Gregório Mascarenhas, para a TV Campos.